Música Oi, oi, oi pessoal, daqui é o Matinas para mais um vídeo. Bem pessoal, na vez em de hoje vou-vos dizer aqui, né, Age of Mythology. Onde no ultimo episodio ficámos aqui no inferno, entrámos no inferno e não conseguimos sair, né. Vamos ver se é no episodio de hoje que conseguimos sair daqui do inferno, pessoal. Portanto, bora lá então, continuar a avançar com isto, né. Vê se a gente consegue sair do inferno, pá, era fixe um gajo que conseguisse sair do inferno, né, naquelas. Deixa os homens irem desandarem, pá, mata este gajo. Bora, avança Matinas. Calops. Eizvoli, matame este gajo, mata meu cão também. Ok, é o Hades. As estadas estão a passar coadas já. Outro! E matou os homens todos. Calores! É isso que estou a ver. Vula-me! 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 Calores! É isso! Vula-me! Vula-me! Malista! Vula-me! Vula-me! Nosso trabalho está completo! Os reliques perdidos estão voltados! Olha o GG! Muito bom pessoal! Muito bom mesmo! Bora lá! Vamos ver o que vai acontecer aqui! Bora lá! Vula-me! 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 O que é isso? 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 Esses passos são a única entrada para esse oásis. Escarem por eles e você irá longe para os vores de sete. Você pode escolher para morrer lá. Ou lutar aqui comigo. Bem só. Obrigado. Obrigado. Basicamente, se calhar vamos chicar, ok? Vamos chicar aqui. In Wedge. Teorifer. U.D. E. 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 Brig? Nós temos que segurar essas paredes o tempo que possamos. Enquanto. E. E. Se não tem centro da cidade aqui, estás a brincar com isto? É que só podes. Não tem centro da cidade. E. Aqui eles vêm! Enwige Enwige Gareg 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 Enwige Gareg 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 UER UER Gareg 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 e ae 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 que? vc e ae e ae Vídeo 1 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 Vem para aqui, por favor. Eurefer Gereg É um êxito Vai, gostar mais é aqui E... Isto está quase aqui, né? Eurefer Agora, anda para aqui Eurefer 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 É inuíte Eurefer Eurefer O que é isso? O que é isso? Não tem tempo, não! Não sei que eu sei tempo! E com você? Você precisa... Não tenho ouro! Preciso de ouro! Aqui está o ouro! O que é isso? O que é isso? O relíquio está se tornando descoberto! Mostra-lhe isso! Olha, está quase! O que é isso? 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 Não! O que é isso? O que é isso? Não tenho ouro! Merda, não tenho ouro. Isto agora tem aqui as towers, as towers conseguem defender isto bem. Agora é ter towers, não. Agora precisa é ter towers. Vamos aqui ao mercado. O que a gente tem para vender? Vamos dizer carne. Vamos dizer carne para vender. Gereg. Eu gostei aqui mais outra. Eurifer. Gereg. Gereg. Eurifer. Isso não vale mano. Estás a brincar aqui? Isso não vale mano. Estás a brincar com isto? Eurifer. Gereg. Eurifer. Eurifer. É demorou tanto tempo que eu tirei as towers e este cabrão chega para aqui. Estás a brincar com esta merda. Eurifer. 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 Gereg. Eurifer. 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 Éh. Oné. Agora vai, aqui tá tá aqui. E aí tu, e eu refer? E aí tu, e eu era. E aí tu, e eu era. Eu e R Eu e R Não é isto, é isto Taí Get it At you E nito Eu e R 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 Táí O Eu e R É isto que esta a me emagrece O que é isto U I R U I R U I R Tá-se indo embora Tá-se indo embora Tá-se indo embora E nito Agora eu acho que tenho de aguentar ai desse lado, que eu tenho de construir aqui desse lado. Então é isto meu. Onde é que se vai demorar tanto tempo esta merda. Acá voltou? Ayo. 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 Ayo refer. Ayo. 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 U.I.R. 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 Após pouco cito vai lá. Se calhar tem a ferição e o que? Aqui umas defesas maiores. Acho que não dá né? Acho que não dá. Acho que não dá para fazer aqui umas defesas maiores. Tem que ser mesmo aqui. Ac. A. Ac. Ac. Ac... Ac. 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 U.I.R. UIR UIR Táio UIR Táio Enrich, Tayo Enito, Tayo Eu não preciso que eu cheguei a uma cota de um recado UIR O que eu disse que eu cheguei a uma cota de um recado? Gering Tu anda para aqui, tens que ir construir mais uma torre Aquela torre foi a vida Vou estar lá aqui Tem este amigos Olha, está quase, está quase Está quase É bem, é bem Mais um bocadinho e está lá Só que as torres é que eu preciso das torres Vou mandar ver estes gajos das torres irem para lá Só que não dá, não dá porque aqueles meninos Estão sempre a atacar meu Sempre a atacar um gajo E depois um gajo tem que se defender meu Se não está lixado mesmo Ai vida, vida Lichado estou eu Eu é que estou lixado meu Fogo Mas pronto Até agora estou-me a conseguir safar Quero dois mil e quê? Dois mil e quinhentos, né? Dois mil e quinhentos, ou seja, estamos nos mil e novecentos Falta mais quinhentos Se calhar fazia um esforço Ah, não sei, digo eu Por exemplo aqui da madeira pra aqui Do ouro pra aqui E do pitelse pra aqui E do pitelse pra aqui Bora lá Se calhar até fazer um esforço rápido Só mesmo para ver estes cavala Mais rapidamente é que assim é mais rápido muito mais rápido agora aqui é só aguentar bem visto agora aqui o que eu vou fazer aqui e não chama-me burro acho que sim acho que conseguimos já está nos 2200 merda já me está atacando aqui deste lado e eu é logo é logo estes meninos é por aqui mesmo dois gatos mesmo bomba grande reforço mesmo os gatos vão ter que trapar tudo por aí e agora aqui diz-me que está quase mano diz-me que está quase por amor à santa está quase está nos 430 440 está está finish está finish mesmo pessoal vá acaba com isso está finish mesmo oh gg vamos ver o que é que vai acontecer aqui né e depois logo se vê bora lá então bora ver o que é que acontece né bora lá bora lá ver um curto tutorial bora lá ver um curto tutorial bora lá ver um curto tutorial com fixo neve que apoiar se puzzles incomplificado os ced walking os respostos 萬 15 '' Você é tasked com a fundação, speedando a construção de construção. Em combate, seu pharaoh é muito forte contra Mith Unis. Você só tem um pharaoh, então onde e quando usar ele é muito importante. Os egyptianos ganham favor por construir monumentos. Há cinco monumentos diferentes que podem ser construídos. Você só pode construir um de cada. Você vai ganhar favor mais rápido com cada novo construção. A espada do guardião. Usado por Horus para derrotar Set uma vez antes. Agora, um dos seus seguidores, Kemsit, busca derrotá-la. Kemsit? Ele é o teu inimigo? Ele capturou um templo para Osiris, perto de aqui. Há um guardião no templo, mas dorme. Se tornamos a espécie ao guardião, ele se despertará. Parece que os deus lindaram em nós. A cidade de Oasis, perto de aqui, é loyela ao deus escuro. Eles enslaçam outros vilares locais para minerar o deus para Kemsit. E portanto, antes de mais pessoal, desculpem lá este vídeo ser um bocadinho maior. Mas vocês sabem o porquê, nesta reta final, digamos assim. Temos aquele tutorial sobre os egípcios. Temos agora a ver a parte da história. E pronto. Próximo vídeo então, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. E é isto, bem. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.